E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Hoje, tamo aí no Motor Town. É isso aí. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos trabalhar com esse caminhãozinho aqui, ó. A mais recente atualização do jogo, tá? Vou mostrar aqui no mapa pra vocês. Nos trouxe umas fazendas. Aqui, ó. Isso aqui é uma fazenda, tá? Entrega de sangue do na farm. Farm é fazenda, pra quem não sabe. Beleza? Aquela ali já tinha. Essa aqui é nova também, tá? Temos uma bem perto da cidade. Beleza? Temos várias, várias fazendas agora no jogo, tá? Essa aqui é gigantesca, ó. Essa aqui eu acho que é até a maior. Não sei se tem maior do que ela, não, hein? Essa área aqui do jogo tá ficando pronta. Ela ainda não está pronta. Os desenvolvedores ainda estão fazendo. E, galera, na moral, o jogo tá ficando muito bom. Tem muita coisa diferente pra fazer no jogo. O jogo tá sensacional. Tá valendo muito a pena aí pra quem quiser adquirir ele. Tá? É um... É um bom jogo. Pra quem tem volante. Eu gosto mais de jogar no volante, né? Eu não jogo no controle. É um jogo sensacional. É bem legal. Mas é isso aí, galera. E se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, né? Muito importante aí pra mim. Se inscrevam no canal, beleza? Preciso do apoiozão de vocês. Deixa aquele likezão aí também, tá? E aciona o sininho de notificações aí. Show. Vamos comprar o nosso caminhão. Caminhãozão comprado. E, como de sempre, né, galera? Vamos dar aquela mexidinha nele, né? Vamos aumentar a capacidade de carga. Capacidade de peso, na verdade. Aumentar a capacidade do peso dele. Vamos dar aquela mexidinha no motor. Opa! Você aperta o botão errado aqui, né? Vamos fazer a geral no nosso brinquedo novo aí, né? Vamos deixar aqui. Vamos começar. Peças, chassi e vamos lá. Peças, chassi e chassi. Peças, chassi e chassi. Peças, chassi e chassi. Beleza, galera. Terminamos a customização do nosso caminhão, tá? Como vocês podem ver, tem coisas novas para serem colocadas. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês isso. Muito legal isso aqui, tá? Essa peça aqui é um tanque extra, tá? Dá para ser colocada em diversos veículos diferentes. Beleza? Essa peça aqui é um armazenador, ó. A gente pode pegar e passar para cá as nossas coisas, tá? Muito bom isso aqui também. Então a gente deixa reservado aqui para o nosso caminhão. O que aconteceu? Nessa atualização, a gente ganhou isso aqui, tá? Que é aditivo para radiador e reparo de pneu. Nunca usei nenhum dos dois. Opa, desculpa aí. Nunca usei nenhum dos dois. Até porque... Eu estou agora nessa atualização, tá? Não tinha vindo para mim antes, né? Não tinha feito ela antes. Beleza? Então eu não sei como é que funciona o kit de reparo. E nenhum negócio para o radiador. O nosso caminhão consegue carregar mais um tanque reserva. Então nós vamos abusar disso, tá? Nós vamos colocar mais um tanque reserva. Beleza? Para puxar na nossa carreta. Mas antes disso, vamos dar aquela abastecida nele aqui, né? Deixar ele com bastante combustível. Agora sim, hein? Agora não falta mais combustível. Beleza. Eu realmente não sei como é que funciona essa história do radiador, hein, galera? Isso aí eu tenho que descobrir ainda. Ou quem souber, me avisa aí, né? Como é que funciona. Mas eu não faço ideia. E é isso aí, manos. Agora, simbora. Lá. Perto do aeroporto, na pista de corrida. Para a gente poder... Eita. Para a gente poder abastecer, então, esse carinha aqui. E, finalmente, ir nas fazendas. Porque eu vou pegar para a fazenda. Beleza? Ó, vamos bater um top speed nele aí. Estamos em quinta. Nem botei a sexta ainda. Top speed meio que morreu, né? Voltou. 112. Está subindo. Está subindo. É, é um caminhão, né? Não dá para esperar que seja tão rápido. Mas... Estamos indo bem. Estamos indo bem. Só que ele está descarregado, né? Então, quando ele estiver carregado é que a gente vai ver que esse bichinho aqui é capaz mesmo. Mas já vou dizer que eu acho ele bem bonito. Ele é bonito. Ele é um caminhãozinho bacana. Ó, 120. Pegando uma velocidade boa, hein? Pegando uma velocidade boa. Ó. Ai. Maravilha. A ambulância tinha que se atravessar na frente, né? Coitado do cara que estava dentro dela. Ah. Detalhe muito legal da nova atualização. É que agora as patrolas se mexem. Estão se mexendo. Olha lá, ó. Olha só que bonito de ver. Só. Agora elas têm mobilidade no jogo. Lógico. A gente não pode pegar elas, né? Mas tomara que no futuro dê. Beleza. Vambora lá. Aí, galera. Chegamos. Vou puxar um zerinho aqui. E vamos emendar, então, uma carretinha dessa aqui pra nós também. Vamos bem encarregada pra lá, hein? Agora nós vamos ver se esse cara tem força mesmo. Porque a coisa vai pesar. Ó. Vocês lembram que teve bug da carretinha? Pois é. Esse aqui não teve bug, não, hein? Será que não vai dar ruim? Vamos tirar o pezinho daqui, né? Pra não dar ruim mesmo. Ah, tem que mirar agora, né? Aí, ó. Pronto. Isso aqui faz o quê? Fazer nada. Freio de mão. Não quero freio de mão. Sai fora. Que freio de mão o quê? Ó. Ele mostra os danos das rodas, tá? Mas... Coitou pra vocês. Eu ainda não precisei usar aquilo lá. Vamos vir aqui. Beleza. Prende aí. E vamos olhar os pagamentos. Área de repouso. Não quero ir. Eu quero ir pra fazenda. Nas fazendas eu quero. Pista de corrida. Lá embaixo. Não, não. Depósito. Fazenda de laranja? Não. Aqui, ó. Essas aqui são as fazendas. Farm, farm. Temos duas. Temos uma aqui e a outra lá também. Vamos pegar pra elas. Beleza? Pegar pra essa daqui agora. Pegar mais pra aquela. Tá. Agora detalhar. Será que eu já coloquei? Queira tanque. Eu não sei se eu botei pros dois já. Um pouquinho pra frente pra ver. Aí. Vamos ver se agora... Aquela lá carrega também. Eu acho que já tá carregado. Mas vamos ter certeza, né? Vamos tirar dali. Vamos parar. Aí. Puxa o freio de mão de novo. Desce. E vamos conferir. Aqui a gente olha a carga. Aham. One farm, one farm. Beleza. 4 e 2. E aqui o nosso pra gente conferir a nossa carga. A gente pode olhar assim também, ó. É isso aí. Pegamos bastante carga. E agora é pé na tábua, né? Vamos lá. Vamos puxar isso aqui. Ó. Tamo carregado com litros e litros de aditivo pras fazendas aí. Nossa senhora. Nossa senhora. Já consegui tombar o caminhão. Mal saí de onde eu tava e já consegui tombar o caminhão. Galera. Só eu mesmo fazia uma coisa dessas. Beleza, né? Chama o serviço de estrada. Opa. Chuto no resting garage. Hum. Manda direto pra garagem, ó. Mas não. Não quero garagem, não. Só restaura aí a minha burrada. Fazer o quê, né? Danifiquei um pouco da carroceria. Vamos prender aqui de novo. Cara, mal saí e já capotei de novo, velho. É isso mesmo? Minha nossa. Como é que pode uma coisa dessa? Vamos virar aqui. Nossa, eu vou ficar atolado. Quer ver só? Quer ver só que eu vou atolar aqui? Tá. Aqui eu não vou capotar agora. Beleza. Isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa, subiu. Agora, vamos seguir nosso caminho, né? Mas sem fazer porcaria. Ou pelo menos sem tentar. É, sem tentar. Ah, vocês me entenderam, né, galera? Me esconda a tilt. Vamos lá. Aí, galera. Chegamos na primeira fazenda. Eu nunca estive aqui. Tá, é a primeira vez que eu tô vendo vindo na fazenda, como eu disse pra vocês lá no início, né? Eu nunca... Entrei no jogo... Não entrei no jogo depois da nova atualização. Né? Então, vamos ver... Como é que... Bom, pelo menos é bem simples. Vai ser bem simples isso aqui. Opa! E aí, não capota. Virei demais ali. Bem legal. Tem um cara parado ali, ó. Será que a gente consegue falar com ele? Eu vou tentar. Ó, a casa tá aberta. A casa tá aberta, hein? Nossa, veio dinheiro, hein? Eita, veio bastante dinheiro, na real. Deixa eu ver se eu consigo falar com o cara ali, galera. Opa! Posso pegar daqui, ó. Ah, mãe, não preciso daqui, ó. Cornbox. Hum, interessante, ó. As próprias fazendas nos dão algumas entregas. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele alguma coisa legal aqui. Ah, ele precisa de um táxi. E a casa? É bacana a casa, hein? Hum? É. Casa bacaninha. Casa bem... Opa, opa. Ainda mais, não tem carro pra vender nela, não. Podia ter um carro diferente aqui, né? Pra vender pra nós. Ok, né? Vamos lá pra próxima fazenda. Fazer a nossa próxima... É, a entrega. Eu peguei de propósito a entrega nas fazendas? Exatamente pra gente te conhecer. Porque, né? Eu não conheço. Então... Vamos lá descobrir como é que é. Eu preciso passar no... Mecânico pra arrumar essa minha carroceria que detonou. É besteira minha, né? Mas tudo bem. Fazer o quê, né? E acho que esses carros ainda podiam ter mais pressão. Porque, caramba, eles têm muito motor. Pô, esse caminhão aqui tem 330, né? Eu acho. HP? Ou cavalos? Agora não lembro. Eu acho que é HP que eles colocam lá. É motor, cara. É bastante motor. Mas, pá, demora pra andar. Demora pra desenvolver. É fogo. Mas, beleza. Mesmo assim, o jogo ainda é muito bom. Olha ali, dançando, hein? E como dança a traseira? Opa! Segura! Olha aí! Irru! A traseira tá rodando normal, né? Tá, tá rodando normal. Beleza. Vamos lá. Vamos que vamos. A loja de carros. Não tem carro novo aí, né? Opa! Olha a patroa trabalhando lá. Que demais. Que demais a patroa trabalhando. Bom, também só a patroa, né? O resto não tá se mexendo. Tá, beleza. Vamos lá. Ai, ai, ai. Próxima fazenda. Aqui, ó. Onde é a entrada? Ó, a outra ali me se mexendo também. Vamos entrar nela aqui e vamos ver qual é que é. Será que tem alguma coisa pra comprar nela aqui? Não, pelo visto é só entrega também. É, tinha que ter alguma coisa pra comprar nelas, né? Tem um reboque ali, ó. Tem um reboque nela. Um reboque diferente, na real. Ai, ai, ai. Vamos tirar o caminhão daqui. Vamos dar uma olhada naquele reboque maluco ali. Puxa o freio de mão aí. Como é que é desse reboque? Não parece ser funcional. Parece que dá pra comprar ele também. Muito estranho. Mas beleza. Hih. Estranho pra caramba. É, eu não tenho como pegar a entrega pra outras fazendas daqui da outra fazenda, né? Cai, caramba. Aqui. Tem, ó. Farm, farm. Hum, olha que interessante. Olha que interessante, ó. Ok. Só que eu preciso de um outro veículo aqui. Esse aqui que eu tenho não serve pra isso, não. Tá, beleza. Vamos tirar ele daqui. Vamos levar ele pra nossa... Pra nossa não, né? Vamos levar ele pra oficina pra consertar. Nossa, agora sem... Ui! Agora vermelhou de vez a carroceria. Sem peso no reboque nele, ele anda muito. Não demora nadinha pra se desenvolver. Aí? Velocidade é que não falta. É. Tá andando bem ele, hein? Caramba. Ok. Chegamos aí. Vamos reparar o bicho. Só danificou isso. Cara, o que eu tenho aqui pra falar alguma coisa? Não. Galera, aqui nele, tá? É onde tem pra comprar, então, o colante. Que é o negócio pro radiador. E a reparação. Eu vou comprar já de novo. Três de cada. Eu acho que um desses dá pra comprar mais, ó. É. O que dá pra comprar mais? Oh, dá pra comprar mais ainda? Cinco até. Beleza. Isso aqui já tem, né? Então, é o que eu disse pra vocês. Eu não sei porque que serve ainda, ó. Porque nada de dano, nada de dano. Não teve dano nenhum nos pneus. Então, eu realmente, eu não sei pra que que serve, tá? Mas com o tempo aí, eu vou descobrindo, né? A gente vai descobrindo. Vamos jogando e vamos descobrindo. Deixa eu... Ai, ai, ai. Vamos ver se tem entrega aqui pra... Pras outras também, lá? Deixa eu ver aqui. Puxei em pagamentos. Tá, tá, tá. Residência, residência. Não, não tem. Aqui não tem entrega pras outras. Mas naquela lá, tem. Beleza. Bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Então, o que a gente fez? A gente testou o novo caminhão aqui, né? E fomos nas fazendas conhecer, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam. Deixa aquele likezão aí, beleza? E se inscrevam no canal, que eu tô precisando bastante do apoio e ajuda de vocês. Valeu. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.